Quem quer comprar uma Maverick aí, ó Mavecão 119? Baixou? Baixou? Tem que mudar lá o valor Eu postei lá o Mavecão Valeu o teu vídeo lá É, baixou, cara, o mercado tá ruim Vamos ver agora Abaixou, liquidação, Maverickão Tá parecendo muito rolo com outros carros É, o que mais vai sair é rolo Tá ficado, pra pegar outro carro pra vender Tá ficado É, ficado